Olá galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Bruno, começando mais um vídeo. E o vídeo de hoje vai ser um tutorial bem rapidinho, mostrando como fazer a configuração do estilo de controle para que possamos estar jogando no emulador Nintendo Wii. Antes de a gente começar, deixe aquele like, se inscreva no canal, feito isso, bora para o vídeo. Bom, aqui com o seu baticeiro já inicializado, você vai entrar aqui no Nintendo Wii, no emulador Nintendo Wii, a pasta, e aqui você vai pressionar a tecla Select. Clicando em Select, ele vai aparecer esta opção, estas opções, você vai ali na última opção, que é opções avançadas do sistema. Então aqui em opções avançadas do sistema, teremos aqui Personalize, Y-Mode e Controle. E aqui teremos 4 opções, na verdade são 5 opções que podemos estar alternando para estar jogando os jogos. Então tem aqui o modo de controle clássico, o iMode de lado, o iMode de lado mais balançar, que daí ele simula o balançar com um dos cliques do controle, o iMode de lado mais inclinar, o iMode de lado mais num chuk, que também ele vai simular toda essa parte da ferramenta do balançar, inclinar ele no chuk com um dos botões do seu controle. Então qual que é a recomendação? Você fazer essa configuração individualmente em cada jogo. Nessa forma aqui, abrindo a pasta do emulador, Select e opções avançadas, a gente vai estar configurando de moda geral. Então todos os jogos iniciados aqui no emulador, ele vai assumir a configuração que a gente colocar aqui. Para fazer a configuração de modo individual, você vai no jogo que você quer fazer o teste do controle, segura a tecla X e vai em opções avançadas do jogo, a penúltima. E aqui você faz o ajuste no mesmo local. Por exemplo, eu tenho aqui o Donkey Kong Country Returns e a melhor opção que eu encontrei para jogar é o iMote de lado mais balançar. Com essa opção eu consigo jogar o jogo perfeitamente. Se eu colocar uma outra opção, provavelmente eu vou ter algum tipo de dificuldade para realizar algum tipo de ação. Então a dica é essa. Conforme o jogo que você for instalando e for testando, vai testando cada uma das opções até encontrar a melhor forma de estar jogando o game. Bom, basicamente é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, foram informativos, deixem o like, se inscrevam no canal. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.